Neste vídeo vamos falar da conta digital Uber by Digio. A Uber conta by Digio é uma conta digital exclusiva para motoristas do Uber. É uma parceria entre a empresa Uber e o banco digital Digio. Com a conta digital Uber é possível receber seus pagamentos na hora. Assim que completar a corrida ou a entrega, o valor é creditado na sua conta Uber by Digio. Ela é operada pelo banco digital Digio, o banco digital do Bradesco. Vem com cartão de débito com a bandeira ELO. Oferece cashback de até 10% para abastecer na rede Ipiranga. E descontos de até 90% em diversas lojas parceiras. Oferece uma linha de crédito pessoal. Serviços bancários como transferências via TED e PIX. Saque via cartão e via QR Code. Pagamento de boletos. Adesivo Veloid Tag. Investimento no CDB Uber conta com até 102% do CDI. Antecipação do saque aniversário do FGTS. Recarga de celular. E o suporte 24 horas todos os dias da semana. O cartão da conta Uber vem com a função débito e vem com a bandeira ELO e é aceito em todo o Brasil. Para usá-lo é necessário ter saldo disponível na conta. Suas compras devem ser passadas na função crédito à vista. Este cartão não permite parcelamento de compras, porque o valor é debitado da conta. O cartão é aceito em milhares de estabelecimentos físicos, em sites e aplicativos. Para suas compras online é possível gerar um cartão virtual. Dá acesso à loja Uber com descontos exclusivos em diversos parceiros. Permite realizar saque na rede de banco 24 horas. Oferece ofertas exclusivas da bandeira ELO. Visite www.elo.com.br e verifique as ofertas disponíveis para o seu cartão Uber. Vem com a função de pagamento por aproximação, para transações de até R$ 200. Para transações acima deste valor, será necessário digitar a senha do cartão. O cartão Uber pode ser utilizado para assinaturas em apps e serviços de streaming. Pode ser adicionado a carteira de pagamentos do Google e a carteira de pagamentos da Apple. O CDB Uber Conta é um CDB exclusivo para clientes da conta digital da Uber. O Certificado de Depósito Bancário CDB é um dos títulos de investimento mais populares no Brasil. Pois ele permite que você invista o seu dinheiro e tenha segurança na rentabilidade. Ele oferece rendimento bem acima da caderneta de poupança. O seu risco é considerado muito baixo, pois ele é garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O CDB Uber Conta é um título pós-fixado. Ele tem rendimento diário. Ele rende até 102% do CDI e pode ser resgatado a qualquer momento no app Uber Conta. No aplicativo Uber Conta é possível visualizar saldo na conta, extrato, solicitar um saque digital, que é via QR Code, realizar transferências via TED ou via Pix, gerar cartões virtuais para compras online, ter acesso a ofertas exclusivas no Uber Loja, realizar recarga de celulares, pagamento de contas, investir no CDB Uber Contas, resgatar o CDB e muito mais. O aplicativo Uber Conta pode ser baixado em celulares Android e iOS. Como abrir a Uber Conta? A conta digital é exclusiva para motorista do Uber. Para solicitá-la, é necessário ter concluído pelo menos 25 viagens ou entregas na plataforma. É necessário ter uma conta ativa na Uber, Uber Driver, e não ter retenção legal, relacionadas a ordens judiciais. Para abrir sua conta, baixe o aplicativo Uber Conta, que está disponível para celulares Android e iOS, informe o seu CPF, o nome da sua mãe, sua nacionalidade, seu endereço e outras informações conforme forem solicitadas. Será necessário enviar uma documentação para a abertura da conta. Se você já enviou o documento, já carregou lá no Uber Drive, e esses documentos estiverem visíveis e dentro da validade, não será necessário mais enviar. Se a sua documentação já estiver vencida no Uber Drive ou estiver ilegível, poderá enviá-la no aplicativo Uber Conta. Aguarde uma análise e aprovação do cadastro. A aprovação costuma ser bastante rápida. Assim que for aprovado, chegará um e-mail informando a ativação da conta. Pronto, já pode usar essa Uber Conta. Para mais informações ou dúvidas sobre a Uber Conta, ligue para 3004-9907, se você tiver uma capital ou numa região metropolitana, ou 0800-721-9907, se você estiver em outras localidades. Gostou desse vídeo? Já deixe seu like, aproveite e compartilhe com seus amigos. Se ficar com alguma dúvida, comente aqui abaixo nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever para mais dicas e informação sobre cartão de crédito e conta corrente. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo! Tchau! 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 Tchau!